Gente, gente, inacreditável. Realmente mostra-se que as leis são para as pessoas do bem, gente. Porque aqueles outros, eles sempre têm direito, né? E nós, que eu digo, nós que somos honestos, do bem, nós temos as leis para colocar a gente em ordem, né? Assim, no cantinho, né? Agora, para os outros, eles sempre têm a lei no seu lado. E agora nós temos mais um espectáculo aqui na melhor Alemanha de todos os tempos, onde um criminal não vai poder ser deportado. Escutam só, gente, a melhor Alemanha, meu Deus do céu, em que país nós estamos vivendo? Que administração nós estamos tendo, gente? Inacreditável. Bom, primeiro ele foi preso, né? Foi condenado para 10 anos, isso até foi bom. Aí a justiça até funcionou. No entanto, o principal terrorista do IS, Estado Islâmico, né? Entrou com um processo contra isso e agora tem uma boa chance de sucesso. Quer dizer que ele não vai ser deportado. Ahmad, suas duas esposas, parabéns. E sete filhos, provavelmente, permanecerão na Alemanha. Na esperança que ele tenha uma vida boa aqui na Alemanha, né? Eu desejo o melhor para ele, né, gente? Pois é. Em uma entrevista em outubro passado, o nosso querido, amado chanceler Olaf Scholz, uns e outros dizem o Zenil, né? Porque acaba esquecendo de tudo o que ele disse, né? Anunciou. Precisamos finalmente deportar em grande escala aqueles que não têm o direito de permanecer na Alemanha. Assim é o papo dos políticos, né? E lá se foram as palavras. O plano já corre o risco de falhar em seu primeiro teste, ou seja, a deputação do chefe alemão da organização terrorista, Estado Islâmico, Ahmad Abdulazi. Esse homem é nada menos que um dos islamistas mais perigosos da Europa. E nisso já falha aquele papo de que nós temos que deportar aqueles que não têm nada a ver com a Alemanha. Pelas palavras do nosso chanceler, o melhor de todos os tempos, né? Atualmente ele está sendo amado por vinte e poucos por cento da população. Ahmad, que se autodenomina Abu Vala, será libertado em breve da prisão. Ele foi preso em dois mil e dezesseis e condenado a dez anos e meio de prisão. Quer dizer, pelo menos até dois mil e vinte e seis, meados de dois mil e vinte e seis, né? Ele deveria ter deixado a Alemanha antes de sua libertação. O distrito de Wiesenjad emitiu uma ordem de expulsão contra ele. O problema é que o chefe do terror decidiu ficar na Alemanha. E quem decide, né? Não é o governo, não é o povo, é o cidadão de fora. Esse decide que quer ficar, né? Portanto, ele entrou com o recurso urgente contra a sua deportação. E teve, deve ter uma boa chance de sucesso. Claro, né? Porque ele entra em ação contra, né? E vai entrar em processo. E um processo aqui na Alemanha, como também no seu país, você sabe, né? Que muitas vezes demora. E quando há uma decisão, você pode entrar novamente contra. E assim vai indo, né? O problema é que a Alemanha ainda não concluiu um acordo de deportação com o Iraque. O resultado, a Alemanha não deporta praticamente ninguém para o país asiático. Também devido à falta de perspectiva de sucesso, gente. Espera aí, espera aí. Eles não têm um acordo com o Iraque. Eles não estão ajudando o Iraque também? Com milhões? E não conseguem um acordo? Inacreditável. Mas nós aqui na Alemanha, nós temos as portas abertas para todo mundo, gente. E a gente recebe todos porque são só pessoas do bem, né? Há outro motivo pelo qual o processo movido pelo ex-líder central do Estado Islâmico na Alemanha provavelmente terá excelentes, excelentes expectativas de sucesso. Nesse meio tempo, o islamista tem sete filhos com duas esposas, com suas duas esposas. Tanto sua esposa principal quanto suas segundas esposas moram na Alemanha. Ele tem quatro filhos com a primeira e três com a outra, todos eles também na Alemanha. Toda a família. Então, claro que ele não vai ser deportado, porque não pode separar a família, né? Não pode. E já sabe, né? O que ele vai ensinar para os seus filhos. Já pode imaginar, né? A melhor Alemanha, cada dia que passa, fica melhor ainda. O Tribunal Administrativo de Düsseldorf decidirá em breve sobre o recurso do condenado. A lei planejada pelo governo atual, que pretende aumentar significativamente o número de deportações, conforme anunciado pelo chanceler e por todos eles, né? Eles sempre falam que nós vamos agora aumentar pessoas que não têm o direito, eles vão sair, né? Então, o papo aqui é muito grande, né? Mas a reação, a ação, né? Não acontece. Provavelmente também tornará as deportações mais difíceis. Portanto, as reduzirá. A razão para isso, o que aconteceu? É uma nova disposição na lei, segundo a qual todo solicitante de asilo que for levado sob custódia ou detenção para deportação, deve primeiro ter um advogado. É quando é decidido que a pessoa não tem direito aqui, tá? Ele é ilegal, ele, né? Antes de a polícia ir lá e levar ele, ele ganha um advogado para se defender, gente. A melhor coisa aqui na Alemanha. É, o sujeito ganha um advogado, o advogado vai entrar em contato com ele, e enquanto ele entra em contato, o sujeito tem a possibilidade de fugir, de se esconder. É, isso é o meu, né? Gente, eu não acreditava, né? Quer dizer, isso em vez de ser mais fácil a deportação, não. Demora ainda mais. Isso significa que os advogados teriam primeiro que entrar em contato com o sujeito, e enquanto isso, as pessoas poderiam se esconder. Assim, o governo atual introduziu, de fato, um sistema de alerta antecipado para pessoas que serão deportadas. Parabéns, parabéns a esse governo sensacional, e parabéns à melhor Alemanha de todos os tempos. E parabéns à queda, em queda livre da Alemanha. Gente, cada informação que nós temos aqui, que deixa cair os últimos cabelinhos do Caio ainda, né? E a gente não sabe mais o que dizer, né? Mas, enquanto nós temos os governos que dizem, não, nós vamos fazer de tudo para melhorar o seu país. É, gente, você já sabe, né? Quando o político fala, você tem que prestar atenção, porque realmente ali vem bomba. Forte abraço, até mais, gente.